Oi gente, estou de volta à cidade de Taubaté, no belíssimo escritório do meu amigo Jeremias Rodrigues para falarmos um pouco como está o mercado imobiliário neste final de ano. Bom Jeremias, obrigada por me receber aqui mais uma vez em seu escritório aqui na cidade de Taubaté. Eu fico muito assim, lisonjeada de poder estar aqui conversando com você, né? Esse grande empresário que é a Jeremias Rodrigues. A honra é minha, Viviane, recebê-los é realmente um prazer. Volto a repetir que eu tenho as melhores recordações, a Viviane e o Carlos Alberto têm um sentimento de gratidão muito grande. Eles realmente representam muito na história da Jeremias Rodrigues. Que bom, que bacana, né? Bom Jeremias, vamos falar um pouquinho desse mundo imobiliário, né? Como que foi este ano de 2014, como que está com essas alterações que nós tivemos no mercado imobiliário? Perfeito. Este ano foi um ano de muitas incertezas. No início do ano havia uma insegurança muito maior dos resultados deste ano. O primeiro semestre foi um semestre que os três primeiros meses não foi muito bom. A segunda parte foi melhor. A Copa do Mundo, mesmo no mês da Copa do Mundo, o resultado foi interessante. E nós fechamos este ano com uma insegurança grande em função do cenário político, mas os prognósticos mostram que a coisa realmente era mais pessimismo do que fato. E apesar do cenário econômico não ser o mais motivador para 2015, nós acreditamos que não haverá uma mudança tão significativa no crédito imobiliário. Jeremias, eu que estive presente desde o lançamento da Jeremias Rodrigues em Pindamonhangaba, estive aqui também depois aqui na cidade de Taubaté, né? Quanto que nós teremos o privilégio de poder ter a Jeremias Rodrigues na cidade de São José dos Campos? Só está faltando lá. Pois é, eu tenho bons amigos em São José. Já dá para imaginar aqui a acolhida fantástica que será chegar em São José, ser recebido pelo Carlos Alberto da Viviane, vai ser realmente um privilégio. E precisa haver um planejamento um pouco maior, a empresa cresceu, né? Hoje nós temos uma quantidade muito boa de líderes que compõem a empresa e agora nós trabalhamos para que todos os processos estejam bem padronizados, para que haja o mínimo de erros possíveis ao longo deste processo, para que a gente finalmente possa fazer frente aos desafios de São José, que é um mercado realmente fabuloso e nos instiga muito. É um desafio muito grande para a gente. Bom, Jeremias, Jeremias Rodrigues, né? Você completa mais de 18 anos no mercado imobiliário, né? Quando você fica em um momento sozinho, pensando na sua vida, você vê aquele menino lá de Guarajá... Guajará Mirim, né? E hoje, tornando esse mega empresário de sucesso, né? No ramo de imóveis de alto padrão, né? Como que é isso tudo para você? O que passa na sua cabeça? É um sentimento de gratidão. Eu aprendi que gratidão é aquele sentimento que você tem por algo que você não tem como pagar de volta, né? E a minha história é uma história que mostra que você pode sim quebrar um ciclo, às vezes, de pobreza. Você pode escrever uma história diferente, desde que você invista muito forte em educação, desde que você sonhe alto, crie a estrutura necessária e faça o melhor possível para investir na sua capacidade de liderança. E esse foi um diferencial. Desde muito jovem, eu entendi a importância de desenvolver a habilidade de comunicação, de inspirar pessoas, de se preparar. Essa cidade fica em Rondônia, né? Rondônia, fronteira com a Bolívia, Guajará Mirim. Eu estive lá em abril do ano passado, abril agora de 2015. Eu vou voltar, meu pai vai fazer 80 anos. 80 anos ele vai fazer? 80 anos, com muito vigor, com muita disposição. Me presenteou aí com uma irmãzinha, eu tenho uma irmãzinha linda de agora 9 anos. Segundo ele, é o açaí poderoso, o açaí de Guajará Mirim. É verdade, olha, está firme e forte. Firme e forte, com 80 anos de idade. Você só parou em um, por enquanto. Em um. Até penso no segundo filho, a esposa está relutante, ela pensa que não, mas realmente acho que o segundo filho seria muito interessante. Bom, Jeremias, fale um pouco para nós da importância do comprador de um imóvel de alto padrão ter toda a consultoria do escritório Jeremias Rodrigues. Perfeito. Esse é um outro diferencial nosso, além das evidências físicas, além de todo o cuidado que nós temos, o acompanhamento do cliente, do atendimento, da negociação, não dá para abrir mão da segurança jurídica. A Jeremias Rodrigues hoje, ela não tem apenas um advogado, ela tem um corpo jurídico composto por quatro excepcionais advogados, onde eles são especialistas na área de incorporação imobiliária, na área fiscal, na parte tributária, tendo todo o zelo, todo o cuidado necessário para que jamais seja pago a qualquer centavo, sem que todas as certidões que garantem o negócio antecedo estejam sobre a mesa. Bom, Jeremias, o assunto imobiliário mais comentado em São José dos Campos neste final de ano é a possibilidade do Jardim Aquários ter um mega empreendimento imobiliário aos padrões do World Trade Center, né? Como você vê esse projeto lá para a nossa região? São José é uma cidade atípica, né? É uma cidade à parte. Eu conheço várias capitais no Brasil e boa parte das capitais não chegam nem próximo da qualidade de vida, da renda per capita, de todas as comodidades, da infraestrutura, da tecnologia disponível, da pujança das empresas grandes que existem em São José. Então, se existe uma região fora de São Paulo para suportar um empreendimento desta magnitude, ou você teria Ribeirão Preto numa outra frente, ou você teria São José dos Campos. Bom, amigo, eu sei que a Jeremias Rodrigues tem grandes vendas de imóveis fora do nosso país também, né? Fala um pouco para a gente como que está a venda e o mercado imobiliário lá em Miami. Perfeito, que ótimo. Miami é a segunda casa dos brasileiros bem-sucedidos, né? E dependendo da época do ano, você chega mais rápido em Miami do que em Ibatuco ou Caraguatá. Isso é verdade, isso é verdade. Então, é muito prático porque você tem uma taxa média, vamos lá, hoje o brasileiro consegue de 4% ao ano, uma segurança jurídica fantástica, existe todo o respaldo, nós temos advogados em Miami para dar todo o respaldo jurídico, e uma tranquilidade fantástica, porque você ainda tem a condição do condotel, que se você for duas vezes por ano para usufruir do seu apartamento, no restante do tempo ele está alugado e cobre as despesas, inclusive com financiamento. Olha só que maravilha, né? É bom, é bom. Muito bom. Bom, Jeremias, deixa o telefone da imobiliária aqui de Itaubaté, de PIN, do endereço. Com o maior prazer, com o maior prazer. Eu os convido a acessar o site jeremiasrodrigues.com, o telefone de Itaubaté é 36312858, o de PIN da Maniagaba 36459000. Aproveito até, não vou perder a oportunidade, tendo o meu amigo Carlos Alberto aqui, eu devo a ele a nossa primeira publicidade mais impactante, né? E ele trouxe a publicidade que realmente foi o diferencial da Jeremias, que é, para você que passou da fase do sonho do imóvel próprio e busca o imóvel dos sonhos, pare de procurar e comece a escolher. Acesse agora jeremiasrodrigues.com e veja os mais espetaculares imóveis de alto padrão, PIN da Taubaté, região em Miami. Essa é mais uma gratidão grande que eu tenho com o Carlos Alberto. Bom, Jeremias, obrigado, agradeço por ele. Ele que está ali no cantinho, sentado quietinho ali, né? Parabéns pelo mega empresário que você se tornou e por essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Mande um beijo para sua mãe. Com prazer. Tá, que eu adoro a sua mãe, você sabe disso. Para sua esposa. Transmitir bem, né? Três aninhos. Boas festas para você, para toda a família, né? Obrigado. Aproveito para desejar um ano muito especial, muito abençoado para você, para o Carlos Alberto, para essa família linda, para as pessoas que tenham o prazer de serem telespectadoras do seu programa. Realmente, a todos um ano de muita prosperidade, com bastante desafios, mas muita competência para superar esses desafios todos. Obrigada, Jeremias. Prazer. Obrigado. Bom, gente, vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta. Obrigado, Jeremias.